Era uma vez a história de uma emissora e várias empresas que se juntaram para trazer o show de uma senhora. Uma senhora. Não uma senhora de respeito, como muitas pessoas veem mulheres mais velhas. Mas uma senhora que representou, e talvez ainda representa, um tipo de rebeldia. Uma rebeldia contra padrões da sociedade patriarcal e uma sociedade com uma moral religiosa. Essa senhora, certa vez... 65 anos. Isso, de 65 anos, veio para o Brasil. E ao mesmo tempo que estava acontecendo o seu show, aconteceu também uma tragédia. Essa tragédia, muitas pessoas infelizmente perderam sua vida. Infelizmente, não é apenas uma história. Isso são fatos reais. As pessoas do Rio Grande do Sul estão sofrendo uma tragédia sem precedentes. E esta senhora que fez o show, não bastasse receber muito dinheiro, dinheiro público, por sinal, parte do dinheiro que foi para essa senhora, ainda foi protegida por parte da mídia e certos influenciadores, dizendo que esta senhora tinha doado 10 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Isso, sim, foi uma história. Exatamente. História da carochinha. Essa segunda parte realmente foi uma ficção. Meus queridos heróis, o que leva a um jornalista a fazer isso? Nós vamos explicar tudinho para você aqui o que aconteceu. Inclusive, esse jornalista vai falar. E a gente vai trazer também esse vídeo. Então, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve e roda a vieta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis. E muito mais notícias fantasiosas da mídia mainstream, da mídia woke, da cultura pop para você. Meus queridos heróis, recentemente teve o show desta pessoa, desta senhora, aqui no Brasil. E, sinceramente, esse show representou várias coisas. E uma delas é a decadência da música atual. Eu sei, a senhora aí, essa velha... A veinha. Essa veinha aí. Essa veia. Nunca foi uma grande artista. Me desculpe você que gosta desta mulher. Eu vou te corrigir. É uma grande artista, mas não uma boa artista. Ela é grande no sentido... Assim, ela é grande na proporção. Você está certa. Você está certa. É a chamada rainha do pop, né? É. Então, assim, eu nunca vi esta senhora, nem quando ela não era senhora, como uma boa artista. Obrigado pela correção. Só que esse show que ela fez aqui no Brasil provou que não tem limites para a incompetência, para a arrogância, para a militância. Por exemplo, você viu algum músico no palco? No palco do show dessa senhora? Você não viu nenhum músico, né? Porque não tem. Foi tudo playback. Infelizmente, a gente não pode mostrar aqui vídeos, nem fotos, para ilustrar para vocês. Porque é tanta coisa maluca que essa mulher fez, que essa senhora fez, que a plataforma já desmonetizou o nosso último vídeo. Que a gente falou sobre essa senhora. Tanto é que não vamos falar o nome dela. Vai aparecer na tela para vocês. Porque a gente está trazendo notícias da grande mídia. Só da grande mídia. Para falar sobre esta polêmica da doação, da suposta doação que essa senhora fez para o Rio Grande do Sul. Por isso, meus queridos heróis, eu vou alertar você que no final desse vídeo a gente deixa um vídeo de heróis de verdade. Heróis de verdade que estão lá, salvando vidas, lá no Rio Grande do Sul. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos. Nosso canal é de cultura pop. A gente fala sobre cinema, fala sobre séries, fala sobre cultura do cancelamento. Boicote, cultura pop, cultura woke de forma geral. O nome do canal é Heróis e Mais. E recentemente nós estamos falando muito sobre a Globo, sobre essa senhora. A mídia tem a ver com cultura pop. É impossível a gente viver numa bolha só falando de coisa nerd. Exatamente. Por isso o nome do canal é Heróis e Mais. Mais é mais. A gente pode falar do que a gente quiser. Exatamente. Muito obrigado a todos que entendem isso. E se você não gosta muito desse tipo de conteúdo, vai lá e vê os nossos conteúdos mais nerds. Mais nerdolas. Mas uma coisa é certa, meus queridos heróis. Nós estamos falando sobre vilões e sobre heróis. Exatamente. Em todos os vídeos. Exatamente. Ou você acha que não existem vilões neste momento que estão esperando uma oportunidade para nos destruir ou te destruir. Para se aproveitar dessa situação, né? Exatamente. Então, sempre nesses vídeos, neste canal, você vai ouvir a gente falando sobre vilões e sobre heróis. Rio Grande do Sul, Elvis, negou que a senhora, a veinha, tenha doado 10 milhões para o Estado. E essa matéria está lá no site cheiroso, viu? Metrópolis. Está aí, está aí. Bem grandão aí para vocês verem, né? Aí a matéria continua. O governo do Rio Grande do Sul afirmou que não recebeu nenhum pix em nome da senhorinha ou no valor de 10 milhões. Vamos ler um pouquinho da matéria aqui, mas tem outras matérias aqui da grande mídia também falando sobre isso. A conta oficial para doações via pix é a SOS Rio Grande do Sul, que possui uma chave pix única. Está aí o CNPJ, está passando na tela. Exato. Se você quiser doar via isso aqui, fique à vontade, doe. É oficial do governo do Rio Grande do Sul, ok? Nós da Lega Nerdola escolhemos outra forma para fazer doação e vocês nos ajudaram nesta empreitada. Foi mais de 80 mil, né? Isso, a gente escolheu pessoas que estavam lá trabalhando e a gente foi lá, doou junto com vocês para essas pessoas. Aqui o governo do Estado tem essa chave pix e vocês, se quiserem doar, fiquem à vontade também. E o que ele continuou falando aí, Tony? Essa conta, ela possui uma chave pix única e igual a utilizada no ano passado. Abre aspas para o governo aí. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário a vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura dos municípios. Garante a Secretaria de Comunicação lá do Rio Grande do Sul, beleza? Aí eles disseram aqui ainda nessa matéria. Não tivemos registros dessa doação no pix do SOS Rio Grande do Sul. Garantiu a Secretaria de Comunicação, a SECOM, do Estado do Rio Grande do Sul ao Notícias da TV, ok? Essa foi a matéria da Metrópolis. Nesta outra matéria de outro portal grande da mídia, cheirosa, mainstream, diz o que, Tony? A senhorinha, a rainha do pop, não doou 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Entenda a polêmica envolvendo a doação milionária. Após boatos de doação milionária, colunista se retrata e afirma que o dinheiro não foi enviado pela senhorinha. Não foi. Entenda. O colunista, vamos lá, o colunista, ele se empolgou, né, Elvis? Após o show da senhorinha na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, viralizou a notícia de que a rainha do pop teria doado 10 milhões para as vítimas das enchentes, no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo jornalista Erlan Bastos, é o nome da fera, Elvis. É o nome da fera, bicho! do em-off. Porém, nesta quinta, dia 9, o colunista veio ao público afirmar que, na verdade, a senhorinha não fez a doação milionária. Entenda. Tem um vídeo dele aqui. Não, peraí, Tony, peraí. O que que é isso? O que que é isso hoje dentro da mídia mainstream? O que esse cara fez? Fake news. É. Atrapalhou o governo, atrapalhou o estado, atrapalhou todo mundo que quis ajudar o Rio Grande do Sul. Se a mídia fosse realmente séria, estaria acusando este cara e esse jornalista Erlan Bastos, do in-off, de fake news. Até agora, nessas duas notícias que a gente está lendo, não tem acusação nenhuma de fake news em cima desse cara. Por quê? Porque, de fato, não existe crime de fake news. Porque, de fato, o que este imbecil fez não atrapalhou realmente o pessoal que estava lá trabalhando. Pode ter atrapalhado os fãs dessa senhora aí, que ficaram, olha aí, como a minha artista é uma pessoa filantrópica. De bom coração. Uma pessoa de bom coração. Não, muita gente que criticou o show da plena tragédia começou a rever por causa disso. A gente mesmo, né? Tu até falou, pô, se ela tiver doado mesmo, tal, isso é legal. Isso é legal, né? Foi tipo uma maneira de calar a boca dos críticos, né? Isso, pô, fizemos um show, mas esse show, em plena tragédia, ele vai beneficiar o povo da tragédia. Porque o show não tem nada a ver, não foi a culpa do show, a tragédia. Essa senhora aí, cara, eu... Você pensou? Eu nunca acreditei nisso aí, estou a dizer. Exato, então, eu também não acreditei. Eu pensei, cara, se isso aconteceu, então o show foi bom. O show foi benéfico, de alguma forma. Ela teria dinheiro pra dar sem precisar fazer o show. Eu sei, mas imagina, tirar o dinheiro, o recurso do dinheiro de um show pra ajudar lá no Rio Grande do Sul, é algo benéfico. Não, mas não era dinheiro do show, da estrutura, não. Era ela, pessoalmente, que teria feito um pickstone. Ela ganhou 17 milhões e deu 10 milhões? É isso. Aí ficou só com 7 milhões? Exatamente. Você acha que esses artistas socialistas... Não, jamais, nunca que ela ia fazer isso. O certo seria... Gente, vamos fazer esse show e vamos ajudar o Rio Grande do Sul. A produção do show. A Globo, a Nívia, o Itaú e a Heineken. Vamos se juntar, a gente deu 60 milhões pra fazer o show, vamos dar o mesmo valor pra ajudar o Rio Grande do Sul. Exatamente, brasileiros, brasileiros. Mas demora, demora demais. Elvis, na outra matéria, a gente vai encontrar o vídeo do cara. E nessa matéria da banda de entretenimento aí... Mas é UOL, tá, Tony? Tudo é UOL, tudo é UOL. É da UOL. Terra também é UOL, só que aqui é Metrópole, não é a primeira? Isso. O jornalista volta atrás e desmente que a veinha doou 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Ele desmente quem? Ele mesmo. Não é uma manchete assim, meio protetora, né? Fake news que disse que veinha tinha doado 10 milhões a Rio Grande do Sul foi revelada. O jornalista está no inquérito de fake news lá do STF. Cadê? É, exatamente. Não tá atrapalhando, ministro? Ministro Montanha? Não tá atrapalhando as fake news? Essa aí não atrapalhou, não? Exatamente. Não atrapalhou, não? Exatamente. Essa é uma grande fake news. Uma grande. O Ellen Bastos usou as redes sociais para se desculpar com o público e disse que tudo foi uma confusão de uma das fontes. Você sabe que aconteceu isso um dia desses com aquela menina, a Daniela Lima, lembra? Da Globo? Sobre o negócio lá do laptop lá, né? Isso. Cara, foi triste, ridículo. E outra fonte diz assim, ela diz, estou recebendo aqui que eles estão fugindo, estão saindo. Ela falou um negócio assim que o ex-presidente estava saindo pelos fundos que a Polícia Federal estava entrando pela frente. Então, um monte de coisa. Mas não é fake news, sabe? Não, isso é barrigada, né? É. É uma barrigada. Foi uma barrigada. Fake news é vocês. Fake news é vocês aí. Nós só cometemos um errinho, uma barrigada. Tony, a veinha ganhou 17 milhões, ela ia doar 10. Isso demora demais. Demora demais para um artista socialista fazer isso. Tony, quando saiu nessa notícia, eu fiquei pensando, véi, o empresário não deixaria nem a pau. De jeito nenhum. O quê? A gente ganhou 17 milhões, tu quer doar 10? Você é louca? Gente, não está fácil para a veinha. Não está fácil para a veinha. Ela quase não está fazendo nada lá na cidade onde ela nasceu. Encontrou a mamata aqui, né? Gente, ela não está fazendo show. Ela não está. A veinha acabou. Ela conseguiu isso aí, esse monte de gente assistindo ela, porque é aqui no Brasil. Entendeu? Viralatas, né? É, exatamente. A gente, infelizmente, tem essa síndrome do viralata, que o Nelson Rodrigues cunhou isso aí. Infelizmente, cara. Mas, na verdade, esse show foi usado para quê, Alves Ventura? Politicagem. 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 E aí você pode achar que a gente está exagerando, mas não. Durante o show da Madonna, apareceram nos telões a Marielle Franco, cara. Marielle Franco apareceu a ministra do... A menina lá, que parece aquela senhora, avó do Baby, do Família Dinossauro, como é o nome dela? Marina Silva. Apareceu a Marina Silva. Apareceu vários políticos. O Che Guevara. Me diz só uma coisa. O que que a... Tu acha que a... Conhece a Marina Silva, cara? Tu acha que a... Conhece a Marielle Franco, cara? Acho que apareceu a irmã dela também. Apareceu uma outra deputada lá que é... Que é trans, eu acho. Uma coisa assim. O que acontece? Não tem informação que saiu esses 10 milhões e aí o cara, o Erlan Basto, chegou e falou É... Eu errei, né? Vamos colocar o vídeo dele aqui, meus queridos heróis. Mas antes, a gente está falando de grana, Elvis. Isso, a gente está falando de grana e infelizmente também de um momento que o Brasil está passando. Então, nós precisamos ganhar mais dinheiro. Se você precisa ganhar mais dinheiro, que eu tenho certeza que a maioria de vocês precisam assim como nós precisamos, presta atenção nesse recado aí. Fala, heróis! Eu sou o Tom Dimas Torres e é um imenso prazer poder vir aqui mais uma vez trazer uma oportunidade para você que está de bobeira na internet e precisa fazer uma renda extra. Só que nesse caso aqui, eu tenho que mostrar pra você o caso da Mari, que ela me chamou do meu WhatsApp querendo fazer uma renda extra de 500 conto, 500 reais. E ela conseguiu fazer mais de 2.700 reais trabalhando em casa e veio me agradecer. É, isso aqui é uma bênção, viu? Já tem o caso do Gustavo, que ele sacou o dinheiro que ele ganhou da internet e veio me agradecer também. E é o seguinte, você que acompanha o canal dos Heróis Mais, quer utilizar o seu tempo livre para poder colocar um dinheirinho no seu bolso? Existe uma oportunidade de trabalho que você pode trabalhar de casa. E se você quiser entender como funciona, tem curiosidade, pelo menos de saber como é que funciona? É o seguinte, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama aqui no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o caminho. Pronto. Além de te mostrar o caminho, eu vou te mandar um mini curso gratuito de 4 aulas pra você começar hoje, pra nessas próximas semanas aí você já fazer uma renda extra de 500, 600, 1000 reais, porque eu sei que esse dinheiro te ajudaria. Mas enfim, me chama aqui no meu WhatsApp, clicando no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te dar uma atenção especial. Deus abençoe ricamente a sua vida, eu tô te esperando. É isso aí, meu querido herói, minha querida Eureína. O WhatsApp desse cara tá aqui, tá aqui, ó. É só clicar nele, você vai pra lá e você já vai ganhar um mini curso de graça, cara. Já pra começar, tá bom? Tô Timas é fera. É fera. Tem muita gente já trabalhando com ele. Então vamos lá, tá? Ele falou o seguinte, minha fonte se confundiu, mas não vou ocupar a fonte, fui eu quem dei projeção a essa notícia, peço mil desculpas por isso, esse erro vai fazer eu melhorar a minha apuração, completou o jornalista. Isso foi bonito, né? Esse erro vai fazer eu melhorar a minha apuração. Pelo menos isso, a gente sempre pede aqui, né, pra galera, se cometer um erro, vai lá e se desculpa e se corrija. Mas será que ele vai se corrigir? É um grande problema, Tony, que este cara esteja na primeira fila apoiando a regulamentação das mídias sociais. É. Talvez esse cara seja esse tipo de gente. Se não for, tudo bem. Né, e pra, como o Tony falou, errar é humano, ok? Mas esse erro aí foi muito grotesco, véi. Vamos ver aí. Bem, gente, vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, vim me retratar e fazer uma errata. Eu havia dado uma notícia de que a Madonna havia doado 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Na verdade, quem fez essa doação foi o patrocinador da Madonna, no caso o Banco Itaú, que fez essa doação dividida em duas partes, 5 milhões cada uma. A minha fonte se confundiu, enfim, mas não vou ocupar a fonte, vou ocupar a mim, que fui eu que dei projeção a essa notícia. Peço mil desculpas por isso. Esse erro vai fazer eu melhorar a minha apuração para continuar com o meu trabalho, que tanto amo, que é o trabalho de jornalista. Já fez várias outras exclusivas, que são assertivas. Enfim, quem acompanha meu trabalho sabe, mas não tenho vergonha de pedir desculpas quando eu erro, viu? De verdade, do fundo do coração, peço desculpas. O correto não é a Madonna fez uma doação para o Rio Grande do Sul. O correto é o patrocinador da Madonna, o Banco Itaú, que fez a doação de 10 milhões. O Banco Itaú só existe porque patrocinou a véia. Não, o certo é Itaú doa 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Você colocou o nome dessa mulher na sua notícia porque você quis lacrar. Rapidamente, né? Na minha... Tony, eu não vejo outra possibilidade. O cara pensou assim, porra, estão falando mal. Estão falando mal da minha rainha? Não. Não. Ela doou 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Aí tu levou isso aí na tua cara. Meu amigo, sério mesmo, depois dessa. Depois dessa, você ainda... Olha aí, Tony, o problema que ele fez. Ovacionou essa véia e ainda fez com que o Banco Itaú... Ninguém soubesse que o Banco Itaú tinha doado isso. Porque a gente criticou o Banco Itaú aqui. Sim. E todo mundo deve estar criticando. Era para ter saído uma matéria do Banco Itaú. Exato. Não, que é isso. E eu acho, Tony, que a galera entrou em contato com ele. Não, cara. A véia doou 10 milhões... Meu Deus, você é louco. Quem doou fomos nós, cara. Se retrata aí, né? Se retrata aí. Se retrata logo. E eu acho que demorou. É. Demorou isso aí. É. Ainda tem gente hoje pensando que é a véinha que doou o dinheiro. Entendeu? Tem gente lá no Rio Grande do Sul dizendo... Ainda bem que teve o show. Porque ela pegou e mandou o dinheiro para nós. Entendeu? Infelizmente. E eu acho que o Itaú tinha que doar a mais. Para mim tinha que ser o mesmo valor que foi usado para fazer o show. 60 milhões. Junta todo mundo. E a Globo também deveria pegar o cachê que ganhou os 21 milhões e doar também para o Rio Grande do Sul. Mas demora. Demora demais. Mas pelo menos o Itaú doou. Pelo menos o Itaú doou 10 milhões. Pelo menos isso. Como foi essa doação? Vamos ler aí para finalizar. Porque eu quero saber como foi essa doação. Tem os detalhes aí. Em comunicado à imprensa, o Banco Itaú confirmou a doação para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. O Itaú está em contato constante com os governos e autoridades locais para direcionar soluções e recursos adequados para este momento emergencial. Entre as iniciativas já definidas estão aporte de 5 milhões em iniciativa da Companhia Aérea Azul para custear voos humanitários para a região com itens como doações e mantimentos. Aporte inicial de 5 milhões por meio da organização não governamental União Brasil para destinar recursos com agilidade para a população. Engajamento dos colaboradores do Itaú em campanha de doação de recursos em que cada real doado terá outro como contrapartida do banco. Ou seja, os clientes colaboradores também do Itaú, eles vão fazer doações. E o Itaú vai... Vai repassar. Vai dobrar. Vai dobrar, repassar a grana. É isso aí, cara. Toda ajuda é válida. Agora, meu querido repórterzinho aí... Você deu um vacilo grande. E a mídia cheirosa. Vamos parar com isso? Vamos parar com esse negócio de fake news? Já deu. Vocês estão passando vergonha. Olha isso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desta mentira, desta barrigada. Eu cometi um erro. É só um errinho nosso. Eu cometi um erro. Foi só um erro pequeno. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Espero que melhore. Melhore você e melhore toda a mídia. Para com essa história de tentar controlar as notícias. Não dá mais. Não dá mais. Não é por causa de notícias falsas que a direita existe, gente. É porque o povo não aguenta mais a esquerda. O povo não aguenta mais shows como dessa véia aí. Artistas decadentes como essa véia aí. Vocês viram músico? Vou falar de novo. Você viu algum músico naquele palco ali? Eu vi, pô. O amor me pegou. Esse é um músico que o brasileiro idolata. Pelo menos tinha um pacotão, né? Então ele é? É. Que isso? Pelo menos? Ui. Meus queridos heróis, não tem músico lá. É playback. E o show é degradante. Mas estava lá. Os artistas da Globo estavam todos lá. Isso. A Globo pode passar em horário nobre. Mas a gente não pode botar aqui as fotos. Porque senão é desmonetizado. Exatamente. Meus queridos heróis, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem um vídeo aqui no canal Heróis Mais, onde a gente explana pra você o seguinte. Artistas não são deuses. Vou recomendar grandemente a vocês, novos inscritos que entraram agora no canal. E temos quase 10 mil inscritos entrando novos aqui nesse canal, nessas últimas semanas. Muito obrigado pela presença de vocês. Pelos novos membros também que estão entrando. Nós temos vídeos exclusivos pra membro. Temos também vídeos... Esse vídeo vai sair primeiro pros membros. Que sai primeiro pros membros. Então, muito obrigado de verdade pela sua cooperação. Então assista esse vídeo. É muito importante. Aqui no comentário fixado o Tom Dimas. E o vídeo do herói do dia aí pra você, tá? Herói lá do Rio Grande do Sul. Porque você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Dá valor... Pro teu dia ruim. Dá valor... Pra aquele teu dia merda. Dá valor pra tua casa, mesmo tendo rachada, tendo uma goteira. Dá valor, velho. Dá valor. O que eu tô vendo aqui é inacreditável, mano. Isso aqui é uma rua. Ó. Ali é um caminhão. Aqui é uma padaria. Eu tô escolhendo quais cachorros eu vou salvar, porque tem pessoas ainda. Então se os cachorros tá no telhado e eu tô vendo que a água não vai invadir, eu tô deixando. Mas eu já avisei os barqueiros. Eu tô de caiaque aqui. Fazendo o que eu posso. Avisando aonde tá as casas. E ligando e mandando mensagem pros caras. Então se tu tem a merda de um barco aí, tu pega esse barco e vem pra cá. Tá no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.